E aí pessoal, vamos para mais um vídeo top aí que é Jonathan Guitar, para quem não me conhece, já chega se inscrevendo, deixando o gostei aí. Hoje a gente vai aprender como tocar Corinho de Fogo de uma forma diferente. Eu peguei um vídeo meu tocando na igreja Corinho de Fogo ao vivo e eu vou estar passando tudo para vocês passo a passo que eu estava fazendo no vídeo ao vivo aí que eu postei aqui no canal e no Instagram também. Então gente, vamos para esse vídeo top aí, sem muita conversa, já vou colocar o vídeo aqui do lado. E vamos que vamos, vou aproximar mais minha guitarra aqui para vocês visualizarem melhor. Vamos lá, aqui assim deixa eu ver, vou ligar outra luz aqui para vocês. Pronto, deixa eu ver se está dando para visualizar. Espera aí, deixa eu colocar aqui mais para trás. Pronto aí, está legal aí? Aqui assim está bom para vocês, pronto. Ó, a música está em Mi menor. Então qual é o campo harmônico de Mi menor que a gente vai usar? Nem vou falar o campo harmônico completo, a gente vai usar esses três acordes aqui, vai ser Mi menor, Si com sétima, Mi menor. Eu gosto de fazer o Mi menor já, ó a dica, já começar com a dica, ó. Com o dedinho aqui, ó, você vai fazer o Mi menor com sétima e vai colocar essa notinha aqui, ó, o Ré, ó. A sétima menor cai embaixo também, ó. Tem o Ré aqui, eu gosto de oitavar, tá vendo? A mesma coisa a gente faz com o Sol, com o Sol o quê? Perdão, com o Si. Ó, Mi menor, o Si. E depois vai ter um Lá. Vai ter esse Lá aqui, esse Lá menor. Só que eu não vou fazer esse Lá menor assim, eu vou fazer assim. Você vai botar uma pestaninha aqui, ó. Ó. Uma pestaninha na casa 5. E vai tocar a notinha assim. Tá vendo? Lá menor com sétima diferente aqui, ó. Pode ser substituindo também um Dó, Sétima e Mais, só que eu gosto de aplicar aqui no Lá menor, fica legal. Aí vai ficar assim. E é isso. Vamos lá. Agora eu vou mostrar o vídeo pra vocês aí. Deixa eu ver se a visualização tá boa pra vocês. Deixa eu ver se é melhor. Acho que é melhor apagada aqui. Deixa eu ver. É, ficou melhor de visualizar aí, eu acho. Vamos lá. Eu vou botar o vídeo aqui e aí eu vou passando pra vocês passo a passo o que eu tava fazendo no vídeo ali. Ó lá, ó. Ó, já comecei. No lugar do Lá menor. Aí depois do Lá menor eu fiz um Si. Presta bem atenção, no lugar do dominante eu fiz um Si com sétima e décima terceira bemol. Ó a substituição aí, ó. A gente pega aqui, ó. Toca a notinha Si. Toca a nota lá aqui na quarta corda. E coloca os dois dedos aqui, ó, na oitava casa aqui, ó. Corda 2 e corda 3 aqui, ó. A gente vai tocar aqui, ó. Sol e Ré sostenida. E desce, ó. Aí ficou. Vamos lá. Mi menor. Aí eu toquei o quê? Dó, Si. Pra dar essa intenção legal no Cone de Fogo. Pra gente já sair de ser diferente dos iguais. Por exemplo, uma pessoa, o igual ia fazer isso, ó. Ia tocar um Si normal assim, G1. Então pra você não fazer assim, G1, ó. Ó. Pã, pã. Essa caidinha é massa. Vamos lá. Aí o que é que eu faço antes de ir pro Mi menor? Eu faço um acorde de preparação pro Mi menor. Eu faço um Ré sostenido. Meio diminuto aqui. Bem legal, gente, ó. Acorde meio diminuto. Se você não sabe esse acorde, se você quer se desenvolver, quer aprender formação de acorde, entender acorde meio diminuto, acorde com sétima, as inversões. Quer estudar comigo? Eu tenho um link no comentário fixado. Ou na minha bio. Pelo amor de Deus. Corre lá, corre lá. Me chama lá. Na minha bio aí. Clica no meu perfil. Me chama que eu vou te ajudar depois desse vídeo. Vamos lá. Voltando. Mi menor. Olha o que eu fiz aqui. Isso é uma preparação linda, gente. Lindo. Uma preparação linda pro Lá menor. Eu tô aqui em Mi menor. Eu sei que eu vou pro Lá menor. Só que pra preparar um acorde menor, eu posso usar um dominante. Então o que é que eu faço? Eu transformo o Mi menor em Mi com sétima. Depois eu jogo uma quarta aqui, ó. Mi com sétima. Presta atenção. Jogo uma quarta e faço a inversão do Mi. Eu faço um Mi. Tá vendo o Mi aqui? Com baixo e sol sustentido. Olha a ideia que eu tive, gente. Olha, olha. É pra ser diferente dos iguais, ó. Nananananananananananana. Nanananan... Nanananani... Daradirararará. Vamos lá. Olha. Aí eu tô com a U.A. lá. lá ó uau uau aí já eu já faço o primeiro lugar vai começar ó ó essa caída ali ó eu conto na vitória vai chegar aí eu faço que eu sei que eu tenho que chegar nesse acorde aqui para preparar o menor de novo o resto do meio diminuto o que é que eu faço eu vendo assim não sei de meio diminuto é e ressentido meio diminuto tudo igual só para dar uma caída é isso você ensaiando com baixa isso aqui ensaiado é chica lindo de mal vamos lá óbio menor lembrando eu tô fazendo acorde cheio aí gente porque não tem teclado então eu tive que preencher ali mesmo se tivesse teclado eu ia fazer aqui ó eu ia pegar a mesma coisa do lá menor eu ia fazer aqui ó na 12ª casa eu ia fazer o si assim ó tudo no agudo ó aí é o si então isso é muito importante se tiver tecladista a gente não precisa fazer tanta base muito cheia não vamos lá ó de novo lá menor se se com sétima ó E aí rolou rolou um negócio top que eu vou passar para vocês aí ó ó ó que top gente isso aqui ó vou passar para vocês aí agora o que que a gente vai fazer a gente vai chegar dá um slide até a 12ª casa na corda 3 quando chegar aqui a gente vai fazer ó a gente vai fazer um dedilhado é um arpejado aqui com a paleta ó toca a terceira sobe a primeira segunda terceira depois depois puxa aqui ó da notinha por exemplo se eu tô aqui na 12ª casa a gente vai puxar da décima é 14ª casa aqui ó na nota fácil de ficar então eu tô aqui ó tá então eu tô aqui tá então eu tô aqui ó na hora do se a gente vai fazer aqui ó é restenido e faz a tríade do se aqui ó tá vendo aí já toca se é fácil sostenido e resenido ó e fica Puxando o Dó Senido Mi menor Na hora do Lá menor A gente faz igual o Mi menor Mesmo com o do Mi menor Só que aqui, na quinta casa E aí vai pro Mi E aí eu começo no ritmo Que é o Kalangaku Esse ritmo é bem conhecido Lá menor Aí o que é que eu faço Eu já mudo Eu já não fico Então você tem que brincar Com as divisões rítmicas Tá, um, dois, três, quatro Eu quebro o tempo Eu já mudo Eu faço o que? Pego aquela pestaninha que eu passei E faço uma porgiatura Eu ando um pouquinho pra trás e um pouquinho pra frente Porgiatura, gente E aí vai começar o colher E aí começa Lá menor Aí é uma brincadeira que eu gosto de fazer E sempre brincando Eu arrumo um acorde Aí eu pego a parte mais aguda do acorde Eu tiro a tônica Que fica assim Só com a parte aguda E essa caída Eu pego o oitavo aqui Mi Depois o oitavo Fá Fá senido E depois o Sol Pam, 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 pam Doce Ressinha Ruim B diminuto Mi menor E aí vai embora E é isso aí, meu povo Deixa eu ver como é que tá a visualização pra vocês aí Já deixa o like, gente Quem quiser saber como são minhas aulas Quem quiser estudar harmonia Tocar de ouvido Quem quiser aprender do zero Só me chamar no link No comentário fixado Ou na minha bio No meu perfil Não é robo que vai te responder Eu mesmo vou pegar em sua mão Eu vou te ajudar Vou te explicar como é que funcionam Meus cursos, minhas aulas Eu faço um preço legal pra você Vamos que vamos Corre lá que a gente tá na promoção top aí nesse novembro Ó Tá menor Eu vou dar uma acelerada no vídeo aqui Senão vai ficar muito grande Deixa eu dar uma acelerada aqui, vamos lá Deixa eu ver se tem mais alguma coisa diferente aqui Ah, isso aqui é top, ó Isso aqui, gente, é muito legal É um jeito de sofisticar, como eu falei Ser diferente dos iguais Hoje a gente vai, é um jeito diferente Como tocar corinho de fogo de um jeito diferente, vamos lá A gente vai fazer Mi menor Ré Mi bemol menor com sétima E Ré menor com sétima Isso é muito legal, uma caídinha Pegou? Ó Você vai pegar o mesmo acorde que tá aqui e vai andar Meio tom, um tom pra trás Com baixo também fica legal Vamos lá Ó, Mi menor Ó Ó É o solinho, ó Vou passar pra vocês o solinho pra gente encerrar o vídeo É, eu vou passar esse solinho aí pra vocês Vamos lá Pra encerrar o vídeo agora, eu vou passar o solinho do corinho de fogo agora Esse solinho pega fogo, presta bem atenção Se eu tô em Mi menor Onde é que eu vou fazer o solinho? Eu procuro a pentatônica de Mi menor Tá aqui, ó Na décima segunda casa A pentatônica tá aqui, ó Achei a pentatônica de Mi menor Agora eu acho a tríade de Mi menor Na quarta corda e na terceira Mi Aí eu toco aqui o sol E toco aqui a quinta Tá vendo Mi, sol, si Tônica, terça, menor, quinta Aí eu vou fazer Aí agora eu vou fazer isso aqui, ó Tá, 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 tá Cá embaixo, ó Toco aqui Mi Duas vezes Mi, mi Sol, sol Dó, dó, si, si Tá, 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 dó, dó, si, si Tá, 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 tá Quando a música for pro si Eu vou tocar Vou tocar aqui agora Eu vou tocar Ré sustenido Tão, dão Tão, dão Depois eu vou tocar O O Fá sustenido Tão, tão, dão Tão, tão, tão E continua o dó, si, ó Aí fica Tão, 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 tã, 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 tã Tão, tã, tã, tã Tão, tã, tã, tã Sempre só feijando Pra você entender Tão, tã, tã Começa bem lento E depois quando você quiser Você vai aumentando a velocidade E fica E é isso gente Essa foi mais uma aula aí pra vocês Você que tá aí no meu Instagram Me segue Você que tá aí no meu Youtube Se inscreve no canal Tem muita gente aí mano 70% do meu público Tá se esquecendo de se inscrever Tá curtindo, tá assistindo Mas se tá se inscrevendo Então se inscreve, me segue Quer saber como são minhas aulas Tem um link no comentário fixado Você corre lá Não é robô que vai te responder Ou na minha bio Você corre no meu perfil aí Clica no link Você já cai no meu WhatsApp Não é robô que vai te responder Eu vou tá te ajudando E gente Deixa eu te falar uma coisa Quando você fecha a aula comigo Eu não te boto em algum grupo Eu não te coloco pra robô Fica te mandando mensagem lá Não Eu te respondo Eu trabalho com música Eu dou aula Eu trabalho em casa Dando aula pras pessoas Então eu sempre tô online Pra tá dando suporte Então eu dou suporte individual Pra meus alunos Eu não coloco em grupo Não Eu dou suporte Tem muita aluna Que chega pra mim Pô mano Eu comprei um curso Mas chegou lá Botaram em um bocado de grupo Lá e ninguém me dá suporte E o cara sumiu Eu não sou assim Eu quero pegar em sua mão Eu quero ver a sua evolução Eu quero ver você me mandando um vídeo Tocando E tocando coro de fogo Tocando harmonização Tocando de ouvido na igreja Tem muito aluno no meu Desenvolvendo ouvido musical Você que tem ouvido musical Que não tá indo 100% Me chama Que eu vou te ajudar Você que quer tocar contrabaixo Guitarra, violão Do zero Vem que eu vou pegar em sua mão E vou te ajudar da melhor forma Até o próximo vídeo Você já sabe como é que funciona Que é sem corte Sem edição Valeu Fui Fui